Fala galera do Foco Investe e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Santander, ele que liberou o resultado na data de hoje, beleza? Dia 28 de julho, a gente tem, olha só, a cotação neste momento a 14,69, ela tá com uma leve queda de 0,14, né? Chegando a alguns momentos aqui que ficaram 0 a 0, agora 14,71, mas veja que nos últimos 5 dias a cotação ela vem caindo, 0,74, nos últimos 30 dias essa cotação ela vem caindo aqui, 1 real, o equivalente a 6,66% e nos últimos 6 meses a cotação ela também vem caindo, 16,47, tranquilo? Porém, antes da gente dar continuidade, eu queria pedir você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? E em caso de dúvida ou sugestão, já deixa aqui para mim nos comentários, se você tem também as ações de Santander, conta aqui para a gente, beleza? Olha só, nos últimos 12 meses a gente tem a cotação de Santander, ela vem sofrendo bastante, onde o banco vem caindo, 28,87, quase R$6,00 da sua cotação. Porém, durante todo esse período o banco ela segue crescendo, mesmo que pouco, e segue ainda pagando dividendos, isso nos últimos 12 meses. Aquele investidor que comprou, meus amigos, nos últimos 5 anos, ele não se arrepende, porque além de dividendos, a gente tem uma valorização na cota de 49,49. É claro que aquele mesmo investidor que veio comprando em diversos momentos aí, reduzindo seu preço médio, assim como houve a possibilidade de fazer lá em 2020, em diversos momentos, olha só, veio aí acumulando um número maior de ação a preços mais atrativos, o que melhora a sua rentabilidade no longo prazo. Então, olha só a oportunidade, beleza? Olha só a estratégia de longo prazo. Vamos, sem mais enrolação, a gente tem aqui o RI, tudo bonitinho, onde conseguimos acessar a apresentação, o informe, demonstrações e demonstrações financeiras aqui. A gente vai estar acessando o informe de resultados, eu gosto bastante, e sem mais enrolação a gente já vai aqui para o essencial. Demonstração de resultado gerencial, temos aqui o segundo trimestre, primeiro TRI de 2022 e o primeiro semestre de 2022, beleza? Veja que a gente tem, a margem financeira, ela teve uma redução, quando a gente pega frente ao primeiro TRI, de menos 8,3, e a margem financeira líquida, ela teve uma redução ainda maior, de 24,6%. Por que, meus amigos? Tivemos, ó, crescimento aqui, ó, quando a gente pega, né, comparado às receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, um crescimento de 5,7%, despesas, né, estão começando a ter uma queda, despesas com o pessoal, também uma leve quedinha, né, despesas tributárias teve um aumento, viu? E o essencial está aqui, ó, resultado antes de impostos, veja só, que é o nosso EBITDA, 4,89 bilhões, beleza? Quase 5 bi, tivemos uma queda comparada ao primeiro TRI de 2022, mas, quando a gente olha, olha só, primeiro semestre 2021, primeiro semestre 2022, a queda também, ela permanece. Veja só, tínhamos aí no primeiro semestre 10,4 bilhões, viu, de EBITDA, e, quando a gente pega, comparado aqui também, ó, lucro líquido do período, temos 4,84, né, olha só, 4,084 bilhões, um aumento de 2%, né, o lucro líquido no período. E, quando a gente pega, né, aqui, meus amigos, no semestre, né, primeiro semestre 2022, tivemos um lucro líquido no período de 8,089 bilhões, né, uma redução de 0,5% frente ao primeiro semestre de 2021. E, quando a gente pega, né, o lucro líquido societário, tivemos crescimento de 0,8% no primeiro TRI, né, para o segundo trimestre de 2022 e, nos primeiros seis meses de 2022 versus o primeiro seis meses de 2021, crescimento de 14,5%, viu? Olha só que a margem de clientes, ela vem crescendo, pouquinho, mas vem crescendo, tá aqui, ó, 3,1%, né, e no semestre 28,9%. Então, para aqueles que duvidam, ah, não tá crescendo, não tá melhor a nada, tá crescendo, mesmo que pouco, segue crescendo. Eficiência, temos 33,9% de margem aqui de eficiência, uma redução de menos 2,2% no trimestre e no semestre, 0,9% de crescimento, né, a taxa mantendo aqui, ó, é 34,9%. O ROE, a gente tem 20,8%, um crescimento de 0,2%, né, baita margem aqui, legal e interessante, né. Aqui a gente tem, né, meus amigos, um informe, ele traz para a gente, ó, diversas informações, inclusive, a maioria a gente já comentou, né, informe de resultados, ele mostra aqui, ó, seguimos avançando na construção da melhor empresa de consumo do Brasil em cada uma de suas, né, olha só, dimensões. Nossa estratégia orientada, né, ao cliente permitiu um crescimento sustentável, cujo incremento foi de 19% ao ano. Aqui a gente já comentou, viu, a maioria, eles vêm reduzindo, né, essa receita, comissões vêm conseguindo aumentar, crescimento, carteira de crédito também, veja só, ela está em 469 bilhões e aqui é muito importante porque o banco, ele consegue rentabilizar e muito essa carteira de crédito. O Santander, ele tem aí, né, vários tipos de consórcios, financiamento, inclusive, né, para aparelhos médicos em gerais que são caríssimos. Aqui o Santander, ele consegue esse destaque, eu conheço aí, eu sou da área, tem vários colegas, né, que fazem financiamento aqui de aparelhos médicos, como através do Santander, beleza, então aí vale bastante, né, a pena a gente avaliar aqui a empresa porque ela pode ainda ter um crescimento assim como ela vem fazendo na sua cotação, beleza? Esse crescimento, ele vai se refletir no longo prazo como eu mostrei para vocês, viu? Veja que a gente tem um PTD de 24,6 e anualizado 59, tranquilo? Então, vamos passar agora, meus amigos, veja só, na apresentação aqui de resultados a gente consegue ver, né, uma parte que muitos esquecem. Veja só, a gente tem aqui, ó, a plataforma Toro Investimentos, beleza, que ela vem crescendo também, né, O Santander vem entrando nessa parte de investimentos, mercado de ações, tudo isso aqui, ó, através da Toro, que é uma plataforma bem completinha, né, bem bacana. Eles vêm oferecendo uma gama maior de serviços, depois da entrada do Santander aqui, vem entrando, né, nesse serviço de helps, que é sobre assistência, né, onde já promovem aqui para automóvel, casa, bike, pet, querendo entrar no setor de game, que vem crescendo também bastante, e no setor de motos, tranquilo? Outro ponto legal que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, olha só, eles vêm aumentando o digital, viu, onde, hoje, vários bancos aí conseguem rentabilizar, tem que se tornar competitivo devido, principalmente, né, as fintechs e os bancões digitais, eles vêm fortalecendo essa área aqui, ó, fora vários outros pontos que ele vem mostrando, ó, número de clientes vem aumentando a passos lentos, mas o importante é que está aumentando, não está parada, né, eles contam aqui, ó, com mais de 56 milhões de clientes, e também, ó, outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é o seguinte, eles também têm aí, ó, forte, né, presença no financiamento de veículos e também no setor imobiliário, beleza? Então, vale a pena, né, a gente olhar com carinho para Santander, ele não está parado, ele está movimentando, diferente até de outros bancões aí, grandes, né, que não estão fazendo nada. E para a gente finalizar, para não ficar nenhuma dúvida, né, meus amigos, eu quero só mostrar para vocês alguns indicadores aqui, ó, no Status Invest, veja que temos o Banco Santander, com a menor cotação a R$14,05 nos últimos 12 meses, atualmente, estamos a R$14,70 bem próximo da mínima, e a máxima dos últimos 12 meses foi R$19,39. Vale a pena salientar que ele conta com dividend yield, né, em relação à cotação atual aqui, ó, de R$10,84, um baita dividendo, né, entre os maiores aí dos bancões, temos aqui, ó, veja só, R$1,59 foram pagos aí, né, R$1,59 nos últimos 12 meses, o banco conta nas ações preferenciais, lembrando que temos aqui, ó, as units, que são as mais líquidas, com R$3,1 milhão de negociação diária, e o banco, ele está praticamente no seu valor justo, né, com o PPP de 1,04, pagando somente 4% acima do seu valor, e aqui a gente não tem o custo estatal, diferente, né, de Banco do Brasil, tá muito barato, abaixo do PPP, mas a gente não tem esse risco de ser aí, né, o Banco do Governo, né, que é um banco privado, ele consegue, né, se movimentar com muito mais facilidade, então, olha só, preço praticamente justo, temos um PL de 7,48, o lucro por ação, para aqueles, né, que não acreditam, sim, ele vem, né, oscilando, mas ainda 81,71 acima da média, é um ótimo lucro por ação ainda, e um PL abaixo de 10, também muito atrativo, beleza? Vale a pena mostrar para vocês aqui, ó, o seguinte, tem um crescimento de receita pequeno, mas sim, acontece, 0,22 nos últimos 5 anos, e crescimento de lucro de quase 15%, né, baita bancão, passamos aqui pelo resultado, né, eles têm uma margem líquida aqui de 14,81, viu, mostrei para vocês o ROE já, segundo o resultado que saiu hoje, tudo bonitinho, tem dúvida? Deixa aqui para a gente nos comentários, eu queria pedir para você que é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Curta o vídeo se gostou do nosso conteúdo, e não esquece, dúvida nos comentários, a gente pode voltar aqui, ou bater aquela ideia, trocar aquela ideia saudável aqui nos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima!